Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês o meu dia, tá bom? Espero de coração que vocês gostem. Não esquece de clicar no gostei que é muito importante. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Já te convido a se inscrever aqui embaixo. E o nosso Instagram fica passando aqui na telinha, gente. Lá vocês acompanham a gente em tempo real, acompanham tudo em 24 horas, tá bom? Vamos lá seguir a gente. E hoje eu vou ter que ir lá na minha caixa postal. Não tá podendo sair ainda e tudo mais, né gente? Mas eu preciso ir lá rapidão. Eu vou lá tipo paipum, sabe? Porque lá na minha caixa postal eles vão enviando as coisas. E tem coisa que tem prazo pra eu retirar, gente. Que nem o Gê comprou algumas coisas no Mercado Livre. Ele comprou um negócio pra ele e umas toquinhas de cozinha. Vocês vão ver, tava baratinha, ele pegou e comprou. E aí eu tenho um prazo pra retirar, que senão volta, sabe? Sem contar que tem mais algumas coisinhas lá também. Eu acho que algumas seguidoras me falaram. Então minha mãe vai me levar lá rapidão. Eu só vou entrar na caixa postal e sair, sabe? Não vou passar em loja, nada de... Essas coisas. Por mais que eu estou querendo muito, né? Gravar pra vocês em lojinha que vocês amam. Só que ainda não está podendo. Então eu só vou lá e vou voltar. E aí eu vou gravar pra vocês, tá bom? O meu dia. E vocês sempre me perguntam sobre a minha caixa postal. Como que faço pra me enviar as coisas. A minha caixa postal fica sempre na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui na telinha também. Você chega lá no correio com a caixa postal e fala que quer enviar. Aí eles vão calcular, peso, tamanho, pra ver quanto que vai ficar. E é assim, tá bom? Então é isso, gente. Acho que hoje eu não vou dar uma organizada aqui no AP não. Vou deixar pra organizar amanhã. Que daí eu gravo pra vocês, né? Agora eu vou lá pra minha mãe, que aí eu já vou ficar lá. Vou aproveitar e levar o notebook pra editar vídeo, fazer algumas coisas. E é isso. Então, bora com a amiga. Gente, olha o meu estado. Acabei de chegar na minha mãe. O sol tá daquele jeito. Agora que parece que é verão, né? Quando era verão, não tava aparecendo. Hoje o sol tá muito quente. Não, muito quente. Minha mãe tá ali, já vai preparar o almoço e vai gravar pro canal dela. Deu. Ai, dá pra ver. Preparar o almoço agora, gente. E a lida, né? Fazer o quê? A rotina de todo dia. E eu vou aqui editar vídeo, gente. Enquanto isso, que a gente vai lá depois. Daí acho que eu nem vou levar vocês. Porque senão depois tem que limpar a câmera. Ai, mal trabalho. Aí eu prefiro já deixar aqui. Nem levar, entendeu? Porque aí quando a gente chega, é só limpar a mão mesmo, né? E as roupas e tal. E fica de boa. Porque limpar a câmera, gente, é horrível. Então é melhor até deixar aqui de uma vez. Também eu nem gravo muita coisa, né? Mas é isso. Calor. E mais nada. Gente, olha o almoço da minha mãe. Carne com mandioca. Eu amo carne com mandioca. Aqui temos feijão e arroz. Suco. Minha mãe fez aqui. E arroz aqui. Carne com mandioca é muito bom. Minha mãe tá no chão. Refrescando. Gente, é tão bom sentar no chão. Teve uma menina que perguntou lá no meu Instagram. Por que você fica sentada no chão? Porque eu gosto, né? Ele é um lugar pra acertar. Não, ainda mais nesse carro. Né? Então não desampara ninguém. Ninguém. Você não cai. Já tá no chão. Então, muito bom. Bom, meus amores. Já cheguei aqui em casa, né? Eu e minha mãe fomos lá na caixa postal. Tinha caixinha. Eu vou abrir pra vocês, tá bom? Tinha duas caixinhas. Mais as coisas que o Gê comprou no Mercado Livre, né? Que aí ele mandou entregar lá na minha caixa postal. Gente, ignorem esse rosto. Acabei de tomar banho, então, né? Bem cara limpa aqui mesmo. É realidade. E aí eu vou fazer janta também. Vou gravar pra vocês, tá bom? Mas antes eu vou abrir as caixinhas, né? Porque senão vocês ficam muito curiosos e pulam o vídeo. E não pode pular o vídeo. E eu vou fazer frango hoje na airfryer. Foi na primeira vez que eu nunca fiz frango na airfryer ainda. Vou fazer um macarrãozinho. Enfim, vou gravando pra vocês aí, tá bom? Acho que já são sete horas. Eu tive que ficar esperando o Gê porque era muita coisa, né? Não conseguiria trazer. Aí acabou que eu atrasei um pouco a janta. Mas, enfim, daqui a pouco já dá tudo certo. Aqui eu coloquei a água do arroz pra ferver, ó. Aqui eu coloquei a água do macarrão, que eu fiz o macarrãozinho. Aqui eu coloquei o frango no vinagre um pouquinho, né? E daqui a pouco já vou começar a preparar ele. Gente, aqui eu já coloquei o macarrão pra fazer. Enquanto ele cozinha aqui, eu vou lá abrir os recebidos com vocês. Pra acabar de fazer a janta, né? Que já é tarde. Bom, meus amores, então eu vou abrir aqui. Olha, veio duas caixinhas. Na verdade, um envelope e uma caixinha bem grande, hein? E esse aqui é o que o Gê comprou. Que eu só quero ver como é que funciona isso. Né, amor? Então, bora abrir. Tô muito ansiosa e muito grata, né? Como eu sempre falo, muito obrigada mesmo de coração a todas vocês que mandaram mesmo pra mim. Com todo carinho, eu sei que é de coração, gente. Qualquer coisinha eu já fico feliz. Pode ser uma cartinha. Qualquer coisinha mesmo já me deixa muito feliz, muito feliz. Então, bora. Gente, primeiro o Gê vai abrir esse daqui, olha. Ah, esse aqui é as coisas. Ele que inventou, gente. Vamos ver. Né, um pacotinho desse, cara? Eu fiquei chocada quando eu vi o pacote. Não acreditei, né? Então assim. Ai, gente. Olha o que o Gê inventou, cara. Agora nós temos cabecinhas pra cozinhar. Não, só esse chapéu pra fazer o Rio de Janeiro. Gente, na moral, olha isso, amor. Chapéu mestre cuco. Agora sim vai sair receita da hora. Agora as receitas vão ficar todas. Tava faltando só o chapéu? Só tava faltando o chapéu. Por que o seu ficou assim? Você acha que o Brasil... É porque eu tenho a cabeça grande e você não tem. Não, é porque a sua cabeça é pequena. Não. Agora sim vai ter receita da hora no canal, velho. Não vai dar nada. Só tava faltando o chapéu. Tem o avental, só faltava o chapéu. Surreal, cara. A cara do Gê, gente. Compramos no Mercado Livre. Eu nem lembro o valor. Esse aqui tem esses detalhinhos assim, rosa. Eu nem lembro quanto foi. Comida. Não, tem que fazer assim, ó. Pra variar, né? O poder é de hambúrguer. Isso tudo. Então agora vamos abrir esse. Meu é de florzinha. Coração. Eu acho que é uma coisa mesmo. Ai, fez uma rosa. É nóis. Ai. Acho que eu lembro. Ela veio no Instagram perguntar. Acho que eu lembro, gente. Ela trabalha com crochê. Cara, que lindo. Gente do céu. Ai, que lindo. Já vou colocar uma aqui. É tipo suplá, né? Se eu não me engano. Ah, tá. E aí também. Mas também dá pra fazer de forrinha. Olha que lindo, gente. Dá pra ser pôr alguma coisa redonda em cima. Nossa, já vai ficar lindo aqui na nossa mesa, eu acho. Nossa, amei. Ai, ela mandou quatro, eu acho. Ah, tá. Conjunto. É. Pra quatro pessoas. Que lindo. Gente, eu amei. Eu não tinha ainda de crochê. E eu acho linda as coisinhas de crochê. Eu também. Nossa, amei, amei. Muito lindo. Olha, rato. Lembra minha avó. E ela mandou mais um aqui também. E mandou o cartãozinho dela. Que lindo o cartãozinho. Arte crochê. Arte crochê. Pra você que gosta de dar aquele charme especial pra sua casa, adquirir as peças de crochê. Gente, que lindo. Vou deixar aqui o contato dela. Parabéns, você adquiriu um produto artesanal com ótima qualidade. Ai, que legal, gente. Sou grata a Deus por sua vida. Esse aqui é o cartãozinho dela. Olha que lindo. Que charme. Minha cara esse cartão. Gente, olha só o número de telefone dela. E eu vou deixar também aqui na descrição, tá bom? O número de telefone e o e-mail. Que também é mais fácil pra entrar em contato, né? E ela me mandou esse. Ai, amor, que lindo. Esse aqui que eu acho que é de mesa, né, gente? Esse é tipo na mesa. Nossa, que lindo. Menina. Olha como ela arrasa. Olha esse detalhe. Nossa, você trabalha muito bem. Amei, amei as peças. Sério. Tem um negocinho. É, uma florzinha. Ai, eu amei, gente. De coração. Sério. Que Deus abençoe as suas vendas. Eu não vou lembrar o nome. Depois eu vou olhar lá no meu Instagram. Porque eu sei quem foi que me mandou, só não tô lembrando o nome. Aqui também tem um nome, eu acho. Ah, é. Elisângela. Elisângela Rocha. Beijão, Elisângela. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada. Muito carinho. Que Deus abençoe as suas vendas. Que você possa vender. Aumente mais as suas vendas. E você arrasa, viu? São lindo. Eu tô te parabéns. Dá. Esse negócio aqui tem que ter paciência, né, gente? Não é. Nossa, ela arrasa. Eu amei demais. Que Deus abençoe, tá bom? Sua família, suas vendas. E agora vamos abrir a caixinha. Pra ver a caixinha, eu não sei. Acho que eu não lembro de quem é. Vamos ver se eu vou conseguir lembrar. Hã? Tem um nome. Tamires Nayara. Ah, acho que eu sei. Será? Será que ela chama Tamires? Calma aí que eu vou pegar uma foto. É de Ribeirão das Neves. Hã? Ribeirão das Neves. Ah, é o que a gente falou? É de Ribeirão das Neves? Gente, diz o dia que ela é de Ribeirão das Neves. Aqui pertinho. É. Que legal, pertinho. Ai, meu Deus. Deve ser coisa de quebrar. Olha, jornal. Ah, Fih. Eu gosto de jornal, cara. Ah, a xícara. A xícara, amor. Será que ela? A novela. Ai. Ela falou que queria encontrar com a gente aquele dia. pra entregar, mas não deu. Gente, que charme. Não, deixa eu ler a cartinha. Meu Deus. Mais uma carta. Caraca. Oi, oi. Ah, ela falou oi, oi. Oi, oi, Dani G. Seus lindos. Como estão? Espero que sim. Venham com carinho. Espero que bem. É, eu falei, espero que sim. Venham com carinho deixar este mimos pra vocês. São canecas personalizadas por mim. Feito exclusivamente pra vocês. Isso significa que são únicas. Porque vocês merecem exclusividade. Ai, que linda. Brincadeiras à parte. Espero de coração que você, Dani, e o G, e a Mami, sempre a minha mãe. Ah, minha mãe vai amar, gente. Gostem. Que possam usar sempre. Sou grata pelos seus vídeos. Sou minha inspiração. Me animam para realizar minhas tarefas. E principalmente, aumento o meu astral com amor. Que você e o G tem um pelo outro. Ai, que amor. Fico muito feliz de saber. Sério. Adoro mesmo vocês. Desejo que a vida de vocês seja invadida por paz, saúde, harmonia e felicidade. Que você possa crescer cada dia mais e se unir no trabalho. E não desanima, não, viu? Sua maravilhinda. Sei que não deve ser fácil, tá? Críticas maldosas de pessoas incapazes de sentir carinho por quem merece vencer. Mas sei que você é forte e tem a Mami e o maridão e a Linda Mel. Ah, pra se apoiar sempre. Pode cantar comigo também, tá bom? Estou aqui pertinho. É só... É se precisar, é só chamar. Fique. Fiquei esperando o encontrinho pra te entregar mais aí nos comentários do vídeo que por causa do corona talvez não terá. Então, estou enviando pelos correios. Espero de coração poder encontrar vocês um dia. Beijo, Tatá. Ai, Tatá, que linda. Vamos sim nos encontrar, com certeza. Assim que tudo isso passar, quero marcar o encontrinho. Mô, o G... Eu vou na... Não, e ainda... Olha só a minha câmera. E a balança aí, cara. Ai, gente, que linda. Eu vou deixar aqui o contato dela, tá bom, pra vocês, né? Que estão aqui da região. O Instagram dela, que é da região, e ela faz esse trabalho em caneca. É, Tatá... Sempre a gente fica... Nossa, queria fazer uns caneca, mas quem faz? Onde que faz? A gente fica tentando pesquisar e custa achar. Foi. Então, ela é da região. Quem mora aqui na região vai já ter um contato aí pra fazer canecas. É Tatá Underline Morena Underline Nina. Eu vou deixar aqui anotado na tela e também na descrição do vídeo, tá bom? Ai, gente, que linda. Ai, que bonitinha. Ela embalou, cara. Ah, não. Olha, né, gente? Olá, menino. Ai, gente, olha que gracinha. Ela embalou tudo direitinho, colocou o jornal pra não quebrar e chegou intacta. Intacta. Essa é a do G. Ai, essa é minha. Que linda. Da minha mãe. Gente, eu vou gravar pra vocês e não vou levar pra minha mãe. Ela vai amar. Olha que gracinha. Eu não vou abrir, daí eu gravo em outro vídeo. Mas olha, tem uma foto e aqui escrito cantinho da Malu, que é o nome do canal da minha mãe. Ai, Tatá, você arrasou. Que lindo. Amei, gente. Amei. É, de cara. Tudo escreveu de uma autêntica atleticana. Ai, que toque. Que tem essa foto. Nossa, amor, que lindo. Nossa, gente, é muito perfeito. É, ela já rasgou a caixa. É, a parte dela, né, do recebido. Tem a nossa foto. Fica Melzinho aqui você, filha. Oi, oi, meus amores. Que lindo, gente. Olha isso. É você. Aí aqui tem nossa fotinha quando a gente completou 100 mil. Aí tá eu e Melzinha. Ai, amor, que lindo. E aqui também tem esse negocinho do YouTube, olha. Gente, que trabalho impecável. Como que você faz isso, Tatá? É muito impecável, né, amor? É, velho. Nossa, é lisinho. É, não fica adesivado. Nossa, amei. Vou tomar suco agora na minha caneta. Obrigado, Tami. Adorei. Olha, eu te mando a mensagem aí falando que eu gostei. Ai, mais de 100k. Ele escreveu. Ai, gente, amei. Tomar altos cafés com leite. Vou guardar a cartinha. Mais uma. E é isso, gente. Hoje eles foram os recebidos. Eu amei, amei demais. Tô apaixonada pelas minhas canecas. E por esse daqui, ó. Vou forrar aqui na mesa pra gente ver como que vai ficar. Gostou, amor? Um dia eu vou tirar fotos de todos os... Brindos. Brindos. Tintim. Um dia eu vou tirar fotos de todos os recebidos que eu já recebi. Tem uma caneca, tem um perfume. Ah, o pessoal, daqui a pouco você acaba ele, né? É, então tem que tirar foto antes. Gente, olha, eu coloquei aqui em cima. Acho que ficou bonitinho. Porque ou vai ser aqui ou no balcão que eu vou usar, né? Ai, achei que ficou lindo, gente. Ainda mais na mesinha branca. Olha, deu um destaque. Agora eu vou continuar fazendo a janta. Já escorri o macarrão. E aí eu vou temperar o frango. Já vou colocar ele pra fazer. Gente, então é o que já vou temperar, né? Tchau, 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 tchau. E, gente, fiquei tão empolgada. Já coloquei até aqui a minha caneca que eu nem lembro se eu agradecia a Tatá, mas muito obrigada, tá bom? Que Deus te abençoe, né? Abençoe também o seu trabalho que eu amei, gente. Amei mesmo. E é isso, tá bom? Que Deus multiplique aí o seu trabalho, as suas vendas, né? E que Deus abençoe você e sua família, tá bom? De coração. E aqui, gente, eu já coloquei a espalha pra esquentar e eu vou fazer papel alumínio. Olha, eu já coloquei papel alumínio também. Já temperei aqui o frango. Olha, ficou bem bonito. E é isso. Gente, eu já deixei esquentar um papel em trás. Agora eu vou colocar aqui. Eu não sei se vai caber tudo, né? Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. E vou colocar aqui na airfryer. Fala pra deixar 15 minutos. Não coube tudo. Aí eu vou colocar esses aqui e depois coloco mais, porque senão vai ficar muito apertado. Gente, aqui eu já coloquei o arroz e a água já perdeu. Ela é escandalosa. Será que ela puxou o quenino? Você não sabe saber. Vou começar a preparar aqui o macarrão e o feijão, gente. Bom, gente, eu piquei com uma calabresa e decidi pôr no macarrão pra fazer um macarrãozinho diferente. Esse escândalo é umas criancinhas que estão brincando ali. Estou sendo feliz. Aí eu vou colocar aqui essa calabresa que eu piquei. Rendeu muito, porque era da calabresa grande. E aí, acho que eu vou colocar mais algumas coisinhas também no macarrão. Então, primeiro, vou deixar ela fritar. Ela tá louco. Tá. Gente, esse fogão é só pela misericórdia. Não acende. Não acende. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí eu piquei um pouquinho de cebola aqui no mini processador. Vou colocar aqui também pra dar um gostinho. Gostinho de quero mais. Agora eu já vou vir aqui com o nosso macarrão. Acho que eu fiz muito macarrão. E eu vou colocar molho shoyu. Tipo o que a minha mãe fez. Só que o da minha mãe tava mais incrementado, né? Não vou colocar molho de tomate, né? Vou colocar assim, ó, gente. Molho shoyu e aí eu coloco bem a gosto. Até ficar bem colorido. Fica muito bom. Fica muito bom. E aí eu vou colocar a carne já ficou pronta. Então agora eu vou tirar essa remessa e vou colocar a outra, né? Pra fazer. Hum, parece que tá bom. Pode sair no prato. Hã? Pode sair no prato? Na vasilha vermelha. Eu ia colocar na vasilha vermelha, né, amor? Porque você colocou os frangos crus. Gente, o gênio é demais, vai. Não é possível. Eu vou colocar os frangos aqui. Mas os frangos prontos, amor. Não cru, sendo que eu ia colocar o resto do cru aqui. Ah, eu fiquei pensando agora. Vou colocar aqui nessa vasilhinha, gente. De silicone, de siliconada. Quanto que essa bandejinha foi de silicone? Sei. Sei que sabe, sei que tô falando. Ela mete silicone? Eu vou... Pronto, gente. Olha, a jantinha pronta. O macarrão ficou assim. Aqui o feijão. Aí, aqui ficou o arroz. E ali, na airfryer, tá fazendo a outra remessa do frango. E a primeira ficou assim, gente. Olha, fica bem bonito. Frango na airfryer é bom, né, amor? E o Gê tá fazendo essa saladinha. E pronto. Já vamos jantar. E o meu tá aqui, esperando. Bom, gente, eu já vou estrear os meus joguinhos, né? Que eu recebi. Tô muito feliz. Já vou estrear ele já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia, meus amores. Amanheceu por aqui, né? Gente, já vai encerrar o vídeo por hoje, né? Gente, só fez a janta mesmo e jantou ontem. Ficamos no sofá descansando. E eu arrumando o vídeo, né? Como sempre, que é a minha rotina noturna. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom, gente? E a palavra chave vai ser recebido. E a palavra chave vai ser recebido. Se você achou até o final, comente aqui recebido. E não esqueçam de irem lá conhecer o trabalho da Elisângela, gente. Acho que é a Elisângela que ela chama. A do crochê. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, tá bom? Pra vocês irem lá. Então é isso. Big beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.